A Granada é uma das principais empresas de cosméticos do Brasil. Nesses 150 anos, sempre apostou no que há de mais inovador para oferecer aos seus clientes. Meu nome é Plínio Bellas e sou o CIO da Granada. Com um portfólio de mais de 800 produtos e uma fábrica de 30 mil metros quadrados, o nosso maior desafio era implementar a manufatura avançada, garantindo o maior objetivo da empresa, qualidade. E foi aí que iniciou a parceria com a Schneider Electric. Com o nosso sistema de controle de processo, construído sobre uma plataforma EcoStructural Hybrid DCS e o Underwear Embatch, temos a segurança de possuirmos um sistema robusto e consagrado, que gerencia de maneira eficiente nossas operações. Isso nos dá a garantia que podemos oferecer produtos de alta qualidade, atendendo aos mais rígidos processos industriais. Ficamos muito satisfeitos em adquirir um sistema que integra todos os recursos necessários para a nossa operação. Uma única ferramenta que, além de concentrar todas as informações no mesmo ambiente, nos dá a possibilidade de realizar ajustes importantes de maneira controlada e segura. A Granada está em busca contínua por melhorias. E ser parceira da Schneider Electric é sinônimo de inovação e avanço na transformação digital na indústria. A plataforma EcoStructural está impactando positivamente toda a nossa operação e, consequentemente, a experiência do nosso cliente final. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti